Jair tem 43 anos de idade e vive em Lontras. O taxista explicou que há anos o acesso da cidade na BR-470 gera dificuldades para os motoristas. O trecho fica no quilômetro 132 da rodovia e tem um movimento intenso de veículos. O jeito é encostar o carro no acostamento e esperar o trânsito diminuir para atravessar a rodovia. Cada vez, ah, onde deu o acidente? Aconteceu onde o acidente? Aconteceu em Lontras, no trevo de Lontras. Que não é trevo, na verdade, né? Isso aí é um descaso aí para o município e para o estado de Santa Catarina. Durval tem o mesmo problema. Passa pelo local todos os dias e já se envolveu em um acidente de trânsito no trevo. Eu moro ali, dá de ver tudo quando é um acidente, né? Dá muitos acidentes demais. Até agora não foi feito nada? Nada, é um absurdo isso aí, é uma vergonha. Um projeto de modificação do trevo foi criado há quatro anos e custou 150 mil reais. O processo de licitação foi concluído, mas cancelado. A unidade local do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, não quis gravar entrevista sobre o assunto. A unidade garantiu que não sabe o motivo e está sem expectativa de iniciar o trabalho. Enquanto isso, o motorista deve enfrentar o perigo. É muito perigo assim. O que você acha? É dificuldade, não tem contorno no trevo, não tem o acostamento adequado. Tu bota o carro na frente e vem outro atrás e atranca a tua visão. Nossa equipe procurou a assessoria de comunicação do DENIT em Florianópolis, mas ninguém retornou nossas ligações.